Olha eu aqui novamente, Anderson Peçanha da loja Papel de Parede em Guarulhos. Gente, vocês tiram falta de mim, né? Anderson Peçanha da loja Papel de Parede, o cara que trabalha aqui honesto, que trabalha certinho, que entrega certinho, que se responsabiliza no pós-venda. Estou aqui novamente, me desliguei porque minha filha nasceu. Coisa mais linda do mundo. E a coisa mais linda do mundo eu vou deixar a sua casa também, ok? Então, grava bem. Então, aproveitando que eu fiquei todo esse tempo desligado da TV, estou voltando novamente, tá? Então, vou fazer promoção, tá? Então, até sábado agora, papel de parede para você retirar, tá? Pegar o rolinho e retirar a partir de R$10,00 infantis, tá? Isso a partir, tá? E papel de parede, lembra aquele que eu passo ketchup? Papel limpável, que eu jogo ketchup na parede, esfrego, depois eu venho com paninho úmido, ele fica limpinho. Vou fazer uma promoção dele, tá? Apenas R$99,00 o metro linear de parede. O que é o metro linear? Só a parede tem 3 metros? Entendeu? É a largura da parede. 3 vezes 99. Só que para mim fazer esse preço, eu preciso de pelo menos 10 metros lineares, ok? Entendeu? 10 metros lineares. R$99,00. Gente, isso instalado, tá? Fiquei doido, fiquei doido, eu vou fazer a maior promoção, tá? Arrebentando, tá? Então, só que assim, enquanto durar o estoque, tá? Eu não posso garantir mais, então corre. Mede a largura e a altura de cada parede sua e venha aqui na loja. E outra, tá muito frio. Tá? Muito frio, não tá? Gente, cortina sob medida. Medida, persianas, cortina sob medida. Visite meu site. www.papeldeparedeenguarulhos.com.br Lá você vai encontrar papel de parede, cortinas e persianas. Espero vocês aqui. Vem! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.